Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Ah, é até curto, não acho muito real. O mapa que eu gosto é aquele arranha-céu, que eu já me acostumei com ele. Já sei mais ou menos como lidar lá. Não, o cara foi de Twitch, cara. Vai de Twitch, ele foi de Ribana. Não, ele foi de Ribana, quer dizer. O Jackal, eu também gosto de jogar com ele. Acho bem bacana o sistema dele, caguetar as pegadas dos personagens. Meu negócio é full Ash. O que? Meu negócio é jogar de Ash. 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 Não, tentaram pôr eu, por exemplo, na defesa, eu não sou muito fã de jogar de dock não, né? Aí uma vez no meu plano, pôs zero pra jogar de dock, cara. E falaram, fica dentro do bombe. Deu, sei lá, um minuto de partida, eu tava fazendo spawn, entendeu? Fique alerta, seu drone não perdeu uma bomba. Entendi. Ah, mas eu particularmente... Eu particularmente, eu sou meio tonto, eu começo a correr pelo mapa inteiro, cara. Infeção em 5 segundos. Ah, destruiu o meu drone, cara. Destruiu o meu... O desativador foi protegido novamente. Ah, que medo, seu drone. Vá até a localização da bomba e desative-a. O desativador não está mais sob sua guarda. O desativador está seguro agora. Ô, louco. O cara derrubou o desativador, eu ia pegar lá, mano. O cara sou eu. Você que soltou? Aham. A maioria do pessoal não gosta de desativar. Ah, mano. O cara pelas costas, pela frente, vai tomar no nariz. Eu também marquei, também marquei bonito. Dei as costas, dei as costas. É pedir pra morrer. Puta, que merda, filho. É pedir pra morrer. É pedir pra morrer. Aí, ó. Aí, ixi. Aí, onde é que vocês estão, hein? Onde eu estou segura? Aí, ó. Ah, nessa porta. Aí, ó. Os caras estão entrando, estão fazendo regaço, ó. Tem um cara bem no cantinho lá, ô, Nogueira. Onde você está mirando aí? Pegou? Matou? Já foi. Show. Show. Os caras estão trilhando. Os caras estão querendo... Olha lá, o cara, ó. Mesmo lugar, mano. Mesmo cara que me matou. Eu estava ali. Que barulhinha. É? Mano, que cara tonto, mano. É tipo o cara ficar no mesmo lugar. Ah, mano. Tá parecendo o eu? Os... É os pica dos FPS, né, velho? Vamos de pulse, então. Vamos de pulse. Não sei o que eu vou, velho. Ah, eu vou de bench, meu irmão. Acho que agora que eu estou começando a aproveitar um pouquinho mais o jogo. Nossa, mano. Eu estou parecendo aqueles youtubers loucos, cara. Eu estou mandando o vídeo e já estou deixando... Já estou deixando eles, tipo... Como é que fala? Estou deixando eles já programados, sabe? Ah, o pai. É. Eu estou com o vídeo até dia 20 de outubro, para você ter noção. É, minha mulher está falando que eu tenho muito compromisso. O cara quer que eu tire aqui? Restam 5 segundos. Comunicado. Os inimigos acharam uma bomba. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparar para combater. Os inimigos localizaram uma bomba. Qual janela? Qual janela? Fala para nós. Já pode parar de se preocupar com a granada. Nasceu aqui na frente. Preciso de cobertura, recarregando! Rastreando inimigos. O cara matou você? Ah, o cara está marcando. Matou. Já dei um pulo ali, mas já volto já assim. Até a Bahia, meu. Se tiver voltado, vocês podem puxar o trem, pode crer. Beleza. Beleza. O que o que esse Liger está fazendo, velho? Passou a direita, mitralha. Não escuta, não escuta, não escuta. Atrás do tempo. Nossa. Mano. Ai, que não. Você está calcadinho. Não. Nossa, mano. Essa partida foi... Eu atirei nos caras lá. Ah, não levei um, cara. Essa foi... Nossa, foi ridícula. Não é não? O Liger levou um, hein? Você só joga com o Ashe mesmo. Você já acostumou com ela. É, fazer o que? Padrão, sabe? De automático. Tipo, você... Chega, você já sabe todos os macetes, daí os esquemas, tudo. Ah, já? Sei lá, eu vou jogar o que com ela? Quase um ano, sabe? Acostumei muito. Eu... Eu dou umas arranhadas aí de Twitch, de Ribana, mas... Eu tenho... Tenho bastante macete da Ashe, sabe? A Twitch eu não controlo o recoil bem. Aí tem... Alguns tem desvantagens aí, que eu não... Por exemplo, a... A Ribana, na minha opinião, tem pouca bala, sabe? Aí não... Não consigo, de marro. Não consigo montar de vez em quando. Aí eu fico sempre na Ashe, né? Tá seguro agora. Entendeu. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Nossa, eu tô com o desativador, mano. Eu tô com o desativador. Boma de caster nele. Eles quebraram a câmera. Não, não. Não destruí nada. Quebraram. Não, não. Quebraram. O inimigo do lado de fora, cara. Tá de brincadeira que os caras tão saindo pra fora. Ah, não, mano. Olha esse moleque, velho. Cara, energia 392, bronze 4, velho. Oh, o cara tá do lado de fora. Do lado de fora. Pô, mano. Os caras tão saindo pra fora, velho. O desativador foi protegido novamente. Ah, jogou o C4. Jogou o C4. Vai, 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 vai. Já, velho. Vai, 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 vai. É um... É um... Vai quebrar isso. O escudo dele, se ele continuar tomando tira, assim. Não quebra, não. Não? Não. Morreu. E o cara não ajuda em nada, tá ligado? Ele vai morrer pro Lésium, velho. Ah, ele ficou... Ele ficou esperando. Mas o que aconteceu aí? Ah, o outro se deu a volta. Ele ficou... Ele morreu pro Lésium. Ô, louco, o escudo do Blackbeard tá quebrando tão rápido, assim? O Nerfou ele de novo. Caraca, velho. É, eu voltei. E aí? Tô terminando aqui. Pode crer. Ah, mano. Sai de dock? Sai de dock? Vou de dock. Fechou. Fazer um spawn. Pegar com a Cogni. Fica... Sobalhei. Vou falar pra você, cara. Os caras... Os caras jogam bem. Ô, eu... Eu tinha levado. O cara deu assistência. Como assim? Mantenha a área e as bombas protegidas. Arame farpado instalado. Veja só, com meu lament. Vamos entrar. Se puder pôr o arame onde eu marquei de amarelo lá. Aonde? Marca de novo aí pra mim. Ah, já vi. Arame farpado ok. Coloca bastante ou... Coloca bastante. Pão, só um. Os inimigos acharam que vai levar. Os inimigos localizaram uma bomba. Planejar defesa de acordo. 10 segundos. 5 segundos. Dispositivo preparado. Observarem... Os inimigos localizaram uma bomba. Apatilho ok. Manter distância. Vamos ela. Mostra do que você é capaz, cara. Ai, caramba, caramba, caramba. Ó, todo mundo fica mirando pra aquela janela lá e esquece do resto, cara. Ah, mano, como assim? O cara, o cara, o cara deu tipo... Como é que fala? O cara viu eu andando por baixo. Olha que filha da mãe. Você acredita que eu não vi ele quebrando a janela? A porta? As costas, as costas, as costas, as costas. Tá vindo aí, ó. Vixe, 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 vixe. Porra. Nossa, esse jogo é muito ruim, velho. Ô, é... O bagulho da coisa... Me deu, velho! Estuna você? Como é que é? Ah, essa desgraça tá... O nego tá caindo embaixo, tá pegando em cima, velho. Mas estuna você também? Não. Vai subir de novo, ele vai subir. Nossa, só o C, cara. Inimigos, está ativando uma bomba. Desabilitaram o ativador deles. O plano tá ligado, o X2. Boa, vixe, o cara. Eles plantaram? Tá subindo. Tô escutando o barulho dele. Plantar não tem o que fazer, não. Show, show. Show. Show! Levou? Não dá mais tempo. Você não conseguiu levar ele? Matei, mas não dá tempo pra cruzar. Ah, então você matou o cara, mas não... Não conta como se... Não ganhou a partida. Ai, que palhaçada, velho. Não, eu tinha que defusar, só que... O... Só tinha 15 segundos, tá ligado? Entendeu? E eu usei, acho que é um pouquinho mais pra defusar. Se der um quarto da circunferência lá, do contador, já não dá mais pra defusar, entendeu? Entendi. Cara, você... Dock é muito deus, velho. O Dock, o Dock, ele fica com o Life lá em cima, né, meu? Você pode tomar uns tirinhos aí da hora aí que já... Dá pra tomar vozes. Quanto, quanto que... Quanto que... Quanto que... Tipo assim, você consegue aumentar? Quantos Dards de Life você tem? De Life você tem? 140, né? Dá pra ficar... Tem 3 Dards e tem 140. Ah, entendeu. É porque você não... Não sei se você sabe, mas tem um bug aí que você... Você tinha... Não tem mais não. Dá pra você aplicar infinito. Não tem mais não. Ah, os caras tiram esses bugs, né, na hora que vem, começa a favorecer os jogadores, mano. Aí será... Não, na hora que espalha já arrancaram, velho. Tá embaixo, velho. É isso mesmo? 10 segundos pra inserção. É. No mesmo lugar que eles ganharam. Ok, eles perderam, no caso. 10 segundos. Fique alerta. Seu drone localizou uma bomba. Último round. Nossa, dois recrutinhos. Que coisa que vai morrer os dois. O ativador foi protegido novamente. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e ative-a. Viver. Viver. Eu não sei, cara, mas eu tô achando que esses caras vão sair pra fora de novo, bando de filha da mãe. Vocês acharam uma bomba. Não, não, não. Não, não. Ah, esse moleque não onde tá, velho? Show. Nossa, velho. O cara passou raspando na frog. Direito, direita, direita Direito, direita Manda pra frente Inimigos neutralizados, aliados venceram É, pelo menos nessa aí eu fiz alguma coisa Pelo amor de Deus, cara Show, haha, é nóis Apesar de... Eu nunca fico com... entre os dois ali Leio os terceiros ali, o primeiro, o segundo, o terceiro de ponto Haha, mas tá bom